Fala galera aqui é o Heirostromo de Mato com mais um vídeo dessa vez de volta com Shadow of the Tomb Raider vamos continuar exatamente de onde a gente parou e vamos ver o que que tá rolando ali tem alguma coisa aqui? Ah tem pena, com licença sai da frente meu irmão a mina tá puta velho não é aqui não mano então dá licença não deve ser por aqui dá licença ah é por aqui e aí beleza? Posso ir primeiro? Eu sou especial? Beleza o campeão do LoL tá aqui velho o que é isso? sectários aguardando a vinda de sua divindade quando as catástrofes vierem Kukulkan deverá ser sacrificado pra alimentar o sol senão o mundo morrerá sacrificar um deus? o sacrifício é o meu dever mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um deus ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso a sua maneira recriar o mundo? que? eu já ouvi essas palavras antes ali está ele eu conheço ele é o Dr. Dominguez testemunhem o instrumento de nossa união e salvação logo nossos sonhos de paz e segurança serão realizados eles o chamam de Kukulkan mas seu nome verdadeiro é Amaru ele nasceu aqui mas foi criado e enganado por forasteiros o povo acredita nele mas? mas você não? meu falecido marido Sairi era irmão dele eles não concordavam sobre o futuro de Paititi quando Sairi morreu Amaru se devotou a seita vocês viram a tempestade preocupam-se com coisas piores por vir garanto que Paititi perseverará em harmonia para sempre eu conheço bem se Amaru for bem sucedido os de nós que discordarem jamais verão este paraíso os rebeldes serão descartados não se eles não encontrarem a caixa sim nossa melhor chance é encontrá-la primeiro talvez Amaru ainda consiga enxergar amor em razão morte aos forasteiros a retribuição virá Rakan basta devemos atacar enquanto a serpente está ao alcance a justiça virá a seu tempo não sacrifique a rebelião por mero impulso Atslin faça um reconhecimento nos vemos à beira da montanha último aviso vá siga a Atslin suas roupas não te ocultarão por muito tempo eu trarei a caixa eu prometo foram advertidos a manter a paz só estava dando um passeio agradável com meu filho Amaru está perdendo a paciência isso não se repetirá então a gente estava em busca da caixa que pode dar início ou acabar com esses com essa catástrofe da seita de Kukukan é contra isso que os rebeldes de Onuratu estão lutando ele está aqui há anos a trindade controla Paititi vou até o olho da serpente temos que pegar a caixa antes do próximo cataclismo Beleza 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 eu tinha visto uma outra ali também lá embaixo mas eu acho que eu tinha cortado acho que eu nem estava gravando muito bem olá que passa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, eu ainda não posso ler isso daqui. Impossível. Não posso levar mais nada. Vou ignorar você, mano. Onde está minha mãe? Ela está resolvendo as coisas entre as guardas e Rakan. Como é... fora de Paititi? Bom, muitas coisas. O mundo é muito grande. Maior do que Paititi? Maior do que 100 Paititis. O quê? Você vai me levar até lá? Acho que a sua mãe teria algo a dizer sobre isso. Essa ideia do maluco? O que você procura está lá dentro. Como vou saber quando achar a câmara correta? Pelo cheiro da morte. Caso sobreviva, você pode voltar através do antigo sistema de irrigação. Te encontro lá. Tome cuidado. Aceita sempre patrulha por lá. Ou seja, a gente vai ter que voltar pelo... Pela água. Pela água. Alguns documentos... Tch, 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 tch... Mun... Hum... Hum... Vou continuar... Ok... Certo... eu me agarrei cara eu me amarrei que é isso eu me agarrei ali mano não fiz ideia para tomar no rabo vamos lá tem que encher de novo as paradas que tá tudo vazio deixa eu ver se tem alguma coisa ali não dá acho que nada poderia ter me preparado para esse lugar é dois pontos de habilidade a história tudo que eles viveram e quem são hoje ah eu acho que eu vou mudar de roupa aqui também essa é doideira hein a gente ainda não usou essa a gente já usou beleza essa também né essa também essa a gente já usou e agora não sei se foi essa que a gente já usou ou essa as duas parecem muito vamos usar essa então por que que essas daqui não tá disponível aqui ela não ah eu acho que aqui ela não pode usar esse tipo de roupa né em pai titi ela não pode usar esse tipo de roupa é normal dela que loucura né velho que massa será que eu posso cair aqui e aí o money 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 dinheiro cash porva tutu é para lá eu achei é porque tem um bagulho para descer aqui ó então achei que teria alguma coisa lá embaixo mas acho que não é só para pegar caso cair né eu acho por ali opa ah não ah sabia alguma coisa eu tinha visto ali meu cérebro falou tem coisa ali e eu falei não mano relaxa nada nada vem sair velho tem muito tem muito corpo aqui para o meu gosto o meu gosto é tipo zero corpos então tem bastante para o meu gosto beleza beleza o cheiro esse deve ser o lugar do qual o Edson lhe falou caralho nossa entendi porque tem corpos aqui né e são os rebeldes que ele será que são que ele tá matando tá bom tem uma rebelião aí né que tá acontecendo e o cara tá querendo acabar com com os rebeldes aí porque ele não apoia o que ele quer fazer ai que nojo ai que nojo acho que vou vomitar eu também cai lá tá molão esse daqui ó tá molão não tem como jogar ele ai que nojo cara acho que eu vou ter que ir ali mesmo hein queee ela deu um pulinho muito merda véi ah não véi foi 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 isso foi cagada ai cacete cacete de agulha e o putasso no speedrun devagar e o putasso no speedrun vai dar vai dar você consegue você consegue grupo de autoajuda né você consegue meee ritual de sacrifício que filha da puta caralho ele cortou a cabeça do maluco nossa velho o homem pássaro não faz isso maldade cara não é e queira 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 Maravilha, toque toque Acho que eu não tenho escolha Puta merda, ta dando uma gastura isso daqui cara, que vocês não tem ideia Ai que nojo, passou a perna na boca do morto Me surpreende se alguém agarrar com os bracinhos ali Ó, alguma coisa passou ali Mas acho que foi um dos guardas Ah velho, porra mano Não posso te matar agora? Não posso te matar agora? Não posso te matar agora? Não posso te matar agora?